Eita que não tá fácil pra ninguém, né? Até loja de artesanato vai ter que dar aquele tapa, aquela repaginada, porque senão não vai chamar a atenção do público, não é gente? E aí quando me perguntaram sobre esse tema, aí eu falei, meu, como que a gente pode ajudar essas pessoas a decorar, a fazer uma coisa diferente na loja de artesanato? Como decorar loja de artesanato, pelo amor de Deus! Então fica até o final desse vídeo que você vai poder ter 10 insights poderosos pra você aplicar aí na sua loja e dar aquele ar diferenciado, porque as pessoas estão cada vez mais... Difugir a palavra, mas eu vou lembrar! Você já se perguntou por que entra em alguma loja e dificilmente consegue sair desse lugar sem consumir ou comprar algo? Se você tem um negócio próprio e nunca parou pra pensar nisso a respeito do seu próprio negócio, calma, vamos ajudar você! Esses 17 anos de experiência preparou a gente pra fazer um material revelando os segredos de negócios que vendem como água. São mais de 20 estratégias pra que você aplique no seu negócio e sim, possa aumentar as suas vendas. Se você quiser, clique no link aqui na descrição e salva mais! Exigentes! Essa é a palavra! Exigentes! Então, gente, sem enrolação, são 10 ideias pra você. Vai anotando aí e aí a gente já vai colocando as imagens. Eu vou até mais pra cá, ó, peraí. Eu vou até mais pra cá, porque a imagem vai ficar aqui do ladinho ou na minha cara mesmo, se não sobrar espaço, tá bom? Então, é... Vamos lá! É o seguinte, objetos flutuantes, tá? Fica lindo, fica maravilhoso. Gente, eu tô aqui no meu computador, tá? Então, eu não vou olhar o tempo todo pra vocês aqui. O importante é o conteúdo chegar. Então, objetos flutuantes, vocês podem usar e abusar. Nessa imagem que a gente tá colocando aqui pra vocês, são aqueles regadores, tá? Então, deixa o manequim de ponto central aí, traz aquela coleção que você quer dar destaque. Faz um tapetinho básico aí, uma coisa bonitinha, tá? Não deixa tudo zoado, não. E aí, você aproveita pra colocar objetos flutuantes. Dica, coloca aqueles... Aqueles... Fios, sabe? De pesca. Então, aproveita pra fazer aquelas linhas de pesca, porque vai ficar transparente, vai ficar lúteo, vai ficar muito legal. E vamos para... Dica 2. Dica 2 é criar contraste na loja. No vídeo aqui em cima, a gente já falou muito sobre neurodesign, tá? Então, você vai aproveitar essa técnica e vai aplicar cores escuras, tons mais fortes, pra dar um contraste nos elementos que você vai utilizar aí, tá bom? Nessa imagem, preto, não é, né? Aparentemente preto, é o que eu tô vendo aqui. E aí, não é, porque dá um destaque original naquele tom desmaiadinho ali do caixote, tá bom? Dica número 3. Vamos lá. Seja... Faça uma exposição original, tá? Então, aqui nessa exposição que a gente tá propondo aqui pra vocês, com caixotes amarrados, e aí vocês aproveitem estruturas da loja pra poder deixar o mais dinâmico, o mais curioso, o mais original possível, tá bom? Então, façam jeitos na sua loja que você possa deixar esses expositores de forma criativa. Beleza, gente? Então, vamos lá. Dica número 4. Faça uma composição com objetos sustentáveis, tá? Eu quero deixar de referência pra você uma loja chamada Anthropology. Ela pega telhas, pega cacos de vidro, pega, enfim, tudo que tiver de diferente na natureza, ela vai e coloca lá nesse espaço, tá, gente? Então, aproveite também e faça o mesmo, porque rola super bem, tá bom? Então, você vai pegar, ó, eles colocaram porta de carro, bicicleta enferrujada, um lampião que tá apapagado, e aí você já pode misturar com as suas peças, né, de artesanato, esculturas, enfim, o que você for vender. E aí você pode também colocar eucalipto, enfim, pode colocar muita coisa legal aí. Já fiz um negócio aqui, ó, nem aproveitei, nem mostrei meu colar, olha que meu colar lindo. Falando em artesanato, né, vou deixar ele mais pra cima, assim, ó, tá mais bonito. Número 5, caixotes, claro que os caixotes não iam ficar de fora, né, então, porque o caixote, além de ser barato, é mais ou menos, né, agora deu uma sofisticada, né, que eu sei, mas em relação a outras coisas aí que a gente tem, né, de opções, o caixote ainda assim é muito barato, porque você pode fazer ilhas centrais, você pode fazer prateleiras, você pode fazer gôndolas, enfim, ele é super versátil, pode mudar a localização dos itens na loja, né, pra você testar o fluxo, então a gente permite tudo isso, tá bom? E vamos para a dica número 6. Dica número 6 é utilizar cordas, cordas para as prateleiras, né, e aí o papel craft também, se você quiser dar aquela, aquela enfeitada bonita, mas sem pesar muito, e remetendo a que contexto de originalidade do artesanato, aproveite a tonalidade craft na sua loja, tá, craft é esse papelzinho assim, papelão, tá, craft, e aí você pode utilizar cordas também, tá bom? E também essa referência, né, então você pode fazer um contraste, de repente, craft com preto fica bem bonito, tá, a gente fica bem modernão. Número 7, nossa dica, adorei, falei que brega, 7, é tijolo rústico. Então você pode aproveitar o tijolo rústico também, que fica muito lindo. Não tem o tijolo rústico, usa papel de parede, fica muito bonito, toma cuidado, aqueles fakes horrorosos que ficam, sabe aquelas marcas feias? Fica ruim, gente, toma cuidado. E aproveita pra fazer um clima bem rústico, mais chique na sua loja, tá bom? 8, 8, gente, palettes. Vamos de palette, isso mesmo, palette você pode aproveitar e fazer ele de expositor, pode fazer ele de gôndola, pode fazer ele de mesa, pode fazer ele de tudo quanto é jeito, tá? O palette, sim, é realmente muito barato e você pode só tomar cuidado pra não ficar parecendo uma indústria aí, tá? Não pesar muito a mão do palette, porque, gente, eu já vi cada coisa, que eu não vou nem citar aqui, no teto fica muito bacana, mas toma cuidado com a composição pra não ficar muito, muito pesado, tá? Gente, já ajudou o cliente a tentar tirar o que já tava complicado, mas foi complicado, mas deu, no final deu certo. Gente, vamos lá, plantas, plantas, tá bom? Utilize plantas. Isa, não posso, porque que na loja tem ar-condicionado? Meu bem, se você não sabe, estamos num século tão bom que tem plantas permanentes, plantas de silicone, que facilitam a manutenção, é só passar aguinha. Tem todos os tipos de planta, acredita em mim, todos, cactos, tem nandina, tem, é... Nossa, tem todos, todos, ah, fala um tipo de planta, o que não tiver exatamente o que você quer, vai ter um similar, tá? Então, aproveite plantas, põe um vaso bonito, se não tem um vaso bonito, vaso de barro, põe vaso de barro, manda pintar, que fica a coisa mais linda na tua loja, principalmente o barro, que vai ter um contexto muito interessante com loja de artesanato, tá, gente? E a décima dica, vamos para a última dica, são galhos, gente, galhos, 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 vocês podem colocar, podem colocar aí, é... Pra colocar as roupinhas de criança, olha que fofura, né? Às vezes é uma... Você vê, né? Essa referência aí, roupinha, roupinha bonitinha, roupinha fofa, né? Roupinha diferente dessas, né, que usa, assim, muito comercialzona. Então, se o produto é um diferenciado, então por que não fazer um expositor diferenciado? Por que não? E por que fazer mais do mesmo, né, gente? Pensa na sustentabilidade também, né? Que coisa linda, gente, compromisso que a gente tem com o nosso meio ambiente. Então, faça uma coisa legal, pense nisso também. E aí, você pode utilizar galhos na decoração, galhos na vitrine, fica lindo, lindo, lindo. Pode botar uns pisca-piscas, tá bom? Chegamos até o final, eu disse que ia ser rápido, deixe seu like, deixe seu comentário. Se quiser um tema, deixa aqui embaixo também, que vai ser muito legal pro próximo vídeo. Um beijo e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!